Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, estamos aqui para mais invasão de vingança aqui, beleza? Então se você está chegando aqui através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo, deixe sua avaliação no vídeo aí E é o seguinte, tá? Eu vou fazer uma pequena dublagem aqui no início do vídeo Porque quando eu gravei, eu gravei sem a minha voz, tá? Estava já muito tarde e surgiu a invasão aí e eu decidi gravar e vou trazer aí para vocês os itens que tem nesta base e os itens que eu consegui duplicar, tudo bem? Então, deixa aí o seu comentário, o que você achou, se você já invadiu esta base, tudo bem? Veja aí na descrição, também vai ter a playlist com todos os vídeos aí, tudo separadinho de bugs que ainda funcionam Todos os vídeos de invasões, tá? Vou mandar um grande salve aí também para o Xador BR que está em todos os vídeos aí comentando, tá? Tamo junto, assiste aí até o final, deixa sua avaliação e eu te espero no próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!